Um escorrega. Um mega escorrega do Bita. Olha só que lindo. Muito lindo esse escorrega. Oi gente, hoje a gente veio aqui na decoração do shopping do Mundo Bita, né Miguel? O Miguel tá lá na frente já, o Gabriel também. E a gente vai ver o que tem do Mundo Bita aqui. E vai mostrar aqui pra vocês, tá bom? Olha lá o Miguel, o Gabriel. Gabi! Ô Gabi! Ô Gabi, a gente vai aonde? A gente vai ver o quê? O parquinho do Bita. O parquinho do Bita? Então vamos. Ó, a decoração começa aqui ó, mas aqui não é do Bita ó, é só uma decoração bonitinha, assim ó, tem uns pingentes. Eu acho que isso aqui era pra tá aceso né, porque é um monte de luzinha. Lá na frente ó, tem um presente, uma caixa de presente enorme. Eu acho que esse presente é pra mim. Eu acho que esse presente é pra mim. Todo iluminado. Você acha que esse presente é pra você? Imagina! Como é que você vai levar pra casa? Vou levar pra casa em cima do Flávia. Ah, então vamos lá pegar ele, tá? Tudo muito iluminado. E aí, quando a gente entra aqui ó, olha só que lindo! Uhul! Ô Gabi! Ô Gabi, tá super animado. É o quê Gabi? É o dinossauro! As árvores, que lindo! Olha o dinossauro do Bita. Ai que árvore linda! Olha Miguel! Aí aqui tem uns balões ó, que o pessoal pode andar. Vem Miguel, vamos olhar lá. Aí a gente dá a volta aqui ó. Ai que coisa mais linda! Miguel! Ai gente, olha essa árvore aqui, que coisa mais linda. Só tem bigode, Miguel! Um montão de bigodinho, Miguel! Gostou? É linda? Tem esse balão aqui, que ele sobe e desce. Mas ele não tá funcionando hoje. Ai meu Deus, eles tão me puxando. Agora a gente saiu aqui ó, tem outra entrada. Aqui ó. Muito linda essa entrada também. E aí Miguel, achou? O Miguel tá atrás? Ali é onde o Bita se apresenta nos finais de semana. Quando vira tudo é um elefante, Miguel. Viu? Um de cada vez, deixa ele jogar do jeito dele, Miguel. Vai, você abre aí, procura. É a Lila. Não vale roubar, hein? Não vale roubar, hein? Agora sou eu, hein? Eu vou virar um aí ó. Ah, eu vou ganhar! Ganhei! Um macaco! Ah, você roubou! Ah, você roubou! Sou eu! Gato, cachorro? Errei! Você sabe onde tá? Ah, então eu vou pegar sabe quem ó, a Lila e a Lila. Você agora, eu sou eu de novo. E a Flora! Você roubou! O Bita! O elefante! Cadê o Bita? Achou! Agora sou eu. Ah, eu vou ganhar o elefante e o elefante. O Bita e o Bita. Ué, cadê o Bita? Ah, é? Aqui, o Bita aqui ó. Ó, a gente errou. Um escorrega. Um mega escorrega do Bita. Olha só que lindo. Muito lindo esse escorrega. Vamos lá, Miguel? Vamos, Gabi! Não é aí não, Gabi. É lá em cima. Vem! Vem, Gabi! Olha só daqui ó. Muito top, hein? Muito legal esse escorrega. E ali ó, tem mais árvores. Aqui ó, umas árvores. Muita luzinha. Muito lindo, hein? Muito lindo. Espera aí, Miguel! Olha daqui ó. Ih, eu nem mostrei aquele Bita ali grandão. Vou voltar lá pra mostrar. Ó, Miguel! Lá em cima. Nem esperou. Aí, aqui é a entrada do tobogã. Você entra ali, você pega uma senha, QR Code ali. E aí, você é chamado pra descer no tobogã. Vou ver se eu consigo pegar o tobogã aqui de cima. Olha, ó. O tobogã, ele desce aí ó. Passa por dentro da árvore de Natal. Olha que legal. E a árvore, ela é gigantesca. Ó, você passa, desce no tobogã ali ó, por dentro da árvore. O Pedro, eu acho que não vai. Então, eu vou tentar aquele filme. Aí, aqui ó, o tobogã. Vamos, Miguel! Vamos! Tá bom! Gente, o Pedro tá lá embaixo, ele tá filmando. Foi muito legal, não foi, Miguel? Miguel! Miguel quer ir de novo, não foi muito legal? A gente vai de novo. Gab, você gostou? Vamos de novo? O que você achou do escorrega? Amei! Foi muito legal, né? Eu queria ir de novo quando acabar de comer. Tá, agora vamos lá falar com o Papai Noel. Olha, o Papai Noel tá ali. E aqui, olha aqui, Miguel. Vamos, Gab? Ele tá com medo. Não, o Papai Noel vai trazer presente. Oi, Papai Noel! Oi! Tudo bom? Dá uma roupa do Papai Noel, dá uma roupa. Ai, que roupa gostoso! Dá uma roupinha dele, aí eu tiro a máscara. Pode tirar a máscara. Pode tirar a máscara. Fala aqui do ladinho. Fala aqui do ladinho. Fala pro Papai Noel que você foi bonzinho esse ano. Foi bonzinho? Pode mentir. Pode mentir. Tchau, hein? Tchau, Papai Noel. Não esquece do nosso presente. Tchau, papai Noel. Sentado, Miguel. Sentado. Tchau. Gabi, você tá tão lindo aí, quietinho. Roda devagar, hein, cara Senta aí Força, Gab Força, Gab Força, Gab Força, Gab Agora vamos pro outro lado, hein, pra não ficar enjoado Vai lá na casa do Papai Noel, vai Tchau, Gab Tchau, Gab Tchau, Pedro Você nem foi na escorrega, Pedro Tchau, Gal Tchau, Gab Agora a gente vai ir jantar Olha só a cara do Gab Tá todo sujo dia Suco de uva Olha lá Ele já com chulé O Miguel já jantou Já jantou, Miguel? Comer o quê? Macarrão, carne e queijo Macarrão, carne e queijo Tá comendo pão francês? Tá gostoso? A amiga misturou todas as massinhas Olha que nojeira que ficou Ficou uma bola verde E o Gab E o Gab tá com um monte de massinha ali Você quer juntar? Tamo esperando agora as fotos ficarem prontas As fotos não, né? A foto E olha lá onde eles estão No carrinho de controle remoto Que eles adoram Olha o Miguel O que foi, Miguel? Mas não pode Você não pode Tá muito cheio o shopping Olha o Gab Todo feliz Vai, Gab Vai me bater? Vai, Gab Dirige Ah, eu falei Que era pra acender isso aqui Viu? Aquela hora que a gente chegou Não tava aceso Mas agora, ó Tá tudo aceso Olha o Gab Olha o Pedro Só tem tamanho Pegou a Gab Olha só a foto Ficou linda Só faltou o Bita aí na foto Viu? Ó Ficou el pap Viu? 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 Viu?